Camaradas, bom dia, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais do Cigarro, e boa semana a todos vocês. Há nove dias, uma menina, da qual eu não vou falar o nome completo, só vou falar o primeiro nome, Luísa, há nove dias, ela mandou um e-mail pra mim, e ela diz assim, me chamo Luísa e sou estudante cursando o primeiro ano de ensino médio numa cidade que eu também não vou dizer qual. Bom, venho vendo alguns de seus vídeos, principalmente em relação às relações internacionais, devido a um trabalho que precisaria fazer na escola semana que vem, e fiquei muito interessada com seu posicionamento e notícias, saiba que me ajudou bastante. Obrigado. No meu trabalho, iremos fazer uma simulação da ONU, seguindo todas as regras, tanto na Assembleia Geral, quanto no Conselho de Segurança. E cada grupo ficou responsável por um país, se o meu é o Irã. Os temas são imigração na Assembleia e a crise da Venezuela no Conselho. E eu vou ter que defender as posições do Irã, pensar como uma delegada iraniana e convencer os outros países de que eu estou certo, o que é bem difícil, já que temos oposições com o Zéua, etc. Imagino que você seja uma pessoa muito ocupada, mas gostaria de saber se você, se puder, poderia me ajudar com algumas dicas e conselhos desde já. Agradeço muito e desejo-lhe muito sucesso, pois adoro o seu trabalho. Cara, muito obrigado. Eu lamento profundamente que você falou semana que vem, então como faz nove dias, provavelmente o seu trabalho foi semana passada e o cabeção aqui, ao invés de ajudar você a tempo, falhou com isso. Então, Luísa, desculpa, peço desculpa. Eu mandei um e-mail para você já, né? E agora eu estou fazendo esse vídeo como uma forma de pedir desculpa para você e seus colegas, tanto do seu grupo como do pessoal da tua sala, se você quiser. E vamos começar, vou falar um pouco sobre isso. Eu não sou um perito, tá? Em área de internacionais. Eu tenho amigos da área, eu tenho muitos internacionalistas, estudiosos, gente que se formou, gente que está no Itamaraty, eu conheço gente em tudo que é canto, né? Infelizmente, esses caras, com medo de retaliação ao Bolsonaro, não aceitaram ainda vir aqui. Minha melhor amiga, por exemplo, com quem eu já não estou falando há um tempo, desde o ano passado, a gente meio que se afastou até por conta disso. Eu queria que ela falasse das jaquetas amarelas, dos coletes amarelos, e ela, ai, estou com medo de perseguição na universidade que ela dá aula, ela é doutora, se formou em Paris e na USP, e eu queria que ela virasse uma comentarista de geopolítica aqui, porque ela, sim, tem base, tem estudo nisso, é doutora em relações internacionais, e ela não topou por conta desse tipo de perseguição que ocorre mesmo, né? Principalmente para professor que não tem estabilidade ainda no seu trabalho. Quando ela fizer o concurso público, tenho certeza que ela vai vir na hora, guerreiro, vamos fazer, divina, ela me chama de vining, na verdade. Luiz, olha lá. Em relação ao conselho, eu sei que eu escrevi aqui, mas eu li rapidamente, o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, o Brasil devia estar no Conselho de Segurança da ONU, porque nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente extrapolar, de verdade, isso, aí a Austrália também, e o Canadá também, todo mundo iria dizer que ajudou um pouco, né? Mas a verdade é que o metal brasileiro, o aço brasileiro, né? Enriquecido como aço aqui, siderurgia e tal, ele ajuda o Brasil, ajuda os aliados a vencerem a Segunda Guerra. Mas lá, na verdade, só estão mesmo a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos e assim, tá? Só quem venceu e fez a foto, a tal foto lá, né? Na qual o Getúlio foi convidado, inclusive, o Getúlio Vargas foi convidado pelo presidente estadunidense na época para ir para lá, mas ele acabou não indo. O Getúlio, como presidente, ele saiu do Brasil, acho que só uma vez, e aqui na América do Sul, acho que ele foi para o Uruguai, ele não saía realmente do país, não gostava de andar de avião, gostava de andar de trem, enfim, isso impossibilitava certas coisas, né? Algo que eu tenho em comum com o Getúlio, eu não gosto de avião também, tem um negócio com avião, não sei. Então, você acho que não vai poder opinar como iraniana no Conselho de Segurança, né? Mas na Assembleia vai ter direito à palavra. E aí, mais ou menos o que eu escrevi aqui, você tenta, no teu e-mail, você tenta colocar a situação iraniana e as opiniões do Irã nas questões de imigração, é que eu acabei me estendendo um pouco sobre a Venezuela, mas as coisas não estão soltas, tá? Porque a questão é o seguinte, o que o teu país quer? Você iraniana, né? Como qualquer outro país, é desenvolver a sua civilização, sua cultura, sua soberania energética, popular, nacional, né? A sua autodeterminação popular, autodeterminação dos povos. Então, um país que minimamente acredite no progressismo, em como a sociedade global pode e deve progredir, ele vai firmar a sua fala dentro disso. O Irã, por exemplo, crise da imigração. O que você tem que falar como iraniana é o seguinte, por séculos, a Europa colonizou, ocupou, invadiu, como você quiser, os países da África Setentrional e os países do Oriente Médio, pra não dizer da Asa, de todo o resto do planeta. Era o Velho Mundo e o Novo Mundo. Novo Mundo, no caso, as Américas. Mas, se parar pra pensar que o Novo Mundo também poderia ser a Oceania, de certa forma, entendeu? Então, esses países dividiram, lotearam o planeta, pegaram no mapa, mais ou menos falaram, ó, esse aqui é meu, esse aqui é seu, dividiram as cartas. E colocaram lá seu modo de vida, sua cultura, dizendo que sua cultura era superior, quando, na verdade, o nível de organização era superior, e o nível de armamento era superior. Tanto que venceram, com certeza, houve grupos que lutaram contra a colonização, mas que foram derrotados, foram... não foram... como fala? Abaixados, né? Foram subservientes, acabaram aceitando, com o tempo, com políticas diversas, de integração cultural também, mas até do comércio, uma série de coisas, e rebaixando a cultura de um, e falando que a tua é melhor, os países colonizadores acabaram vendendo por séculos que o seu modo de vida é muito melhor. E isso fica no imaginário nacional, é que nem aqui, hoje, no Brasil, a gente tem essa visão de que a vida nos Estados Unidos é muito melhor, a vida na Europa é muito melhor, o que é isso? Isso é um traço do colonialismo. E tudo bem, a gente tem que lutar contra isso, contra o colonialismo mental, o colonialismo histórico, o colonialismo cultural, o colonialismo energético também, minérico também, e tudo bem. Mas a gente não tem que rechaçar a cultura de outro. O Irã, antes da queda do Mossadegh, era um país, a queda do Mossadegh, aquele nacionalista, nos anos 50, se eu não me engano, em 56, o Irã, depois ele, na emergência dos Ayatollahs, financiados pela CIA, pelos Estados Unidos, na derrubada de um governo democrático, eleito e nacionalista, como o do Mossadegh, o Irã vai virar realmente o que ele virou. O lugar das burcas, aliás, o nome não é nem burca, é um outro nome que a gente, jocosamente, fala que é só burca. Lá são várias vestes, para cada estilo da tua facção dentro do Shiita, do movimento dos Shiitas. Tem aquela lá que usa até uma tela que você não vê mesmo, não vê nenhum olho da pessoa, é uma clausura mesmo, na roupa, como alguns setores bem reacionários da Igreja Católica também usam, não é coisa de oriental, não, coisa de Oriente Médio, não. Isso na Europa também tem gente que usa católico, e pior, ainda é enclausurado dentro de casa, no Irã, pelo menos as mulheres saem. Mas é que tem vídeos antigos na época do Mossadegh anterior, em que mostram como que o Irã estava se desenvolvendo, ia virar uma potência global, e energética, no caso, muito petróleo lá, e como que as mulheres iam à praia de sutiã, de biquíni, normal, era um país assim, até ocidentalizado demais. E é lógico que sempre teve essa ala que não aceitava isso, e que acabou sendo ajudada pelos Estados Unidos e transforma aquilo numa cultura extremamente fechada, muito reticente com a presença estrangeira e tudo mais, um país fechado mesmo, que apoiava em tese os Estados Unidos naquele momento. Só que logo ali dá um problema, e os ayatolás também vão se voltar contra os Estados Unidos. Há uma briga entre os ayatolás, e aí hoje surge uma questão dialética que é o ayatolismo, se é assim que se fala, de cunho mais nacionalista. Ainda também fechado, um país estranho, e que vai reivindicar lá a não existência de Israel, eles não são sionistas mesmo, mas nunca a extinção dos judeus, como a mídia pregoou por aí por muito tempo. Isso é mentira, tem vídeos do Ahmadinejad, um presidente anterior da época do Lula, o Ahmadinejad indo visitar judeus em Nova York, por exemplo, e judeus, aqueles judeus os mais ortodoxos, com o cabelinho assim, o chapéu, e os caras falando, obrigado por você mostrar como que Israel é uma farsa, o que ela está fazendo com o planeta, que isso não é, porque eles têm essa leitura, esses judeus têm essa leitura da Torá, de que realmente o povo eleito é o povo judeu, mas que não precisa de uma terra prometida, não existe Canaã, a Canaã é a eterna busca do judeu, é uma coisa até filosófica para eles, eles são ortodoxos, a base dos judeus não pensa isso, então esses são judeus antisionistas, e eles existem também, então, houve muito isso, o que tem que falar que pela Europa, por séculos, ter vendido um modal de vida exuberante, e muito melhor que essa cultura chinfrim de vocês, árabes, que é praticamente isso que se fala, isso causa na juventude um âmago, um sentimento de falar assim, olha, eu vou para a Europa, então, se lá é um lugar bom, eu vou, eu vou emigrar, eu vou para lá, indo lá, isso em tempos normais, agora com tempos em que a economia está destruída no planeta, não vai muito bem, em tempos em que surgem o Izes, tentando formar um califado, toda a África setentrional, eles querem, tipo, com exceção de pegar a Turquia, eles querem refazer o Império Otomano, não vai ser esse nome, porque o Otomano é outra coisa, mas seria mais ou menos a mesma abrangência diária, né, com isso, com uma série de coisas, com a guerra civil na Síria, com um monte de, com a Primavera Árabe e com tudo isso, que é uma desorganização do sistema de produção econômico, né, naquela região, essas pessoas vão começar a pegar, elas estão no Mediterrâneo, elas vão pegar o barco e falar, vamos para o outro lado, não é tão longe, dá para ir, tem até aquela imagem daquele menininho que morre na areia, porque o barco afundou e morreu afogado e o mar trouxe, né, uma imagem triste, certo, tão triste quanto aquela daquela menininha correndo assim na época da Guerra do Vietnã, são imagens que marcam a época da gente, acho que cada década tem uma imagem, essa década é essa imagem desse menino, ainda bem que essa década está acabando, e esses jovens querem ir para lá, essas famílias querem ir para lá, né, para a Europa, e isso vai causar um problema, porque eles trazem uma carga cultural diferenciada, costumes, outras coisas, e elas só querem sobreviver, mas ao mesmo tempo elas às vezes trazem aquela coisa e falam assim, não, eu vou ter que mexer nessa cultura, isso aqui está tudo errado, esses caras são muito ocidentais, eles são muito católicos, são muito cristãos, sei lá, mas tem uma maior parte desesperada mesmo, falando, não cara, eu não quero, eu só quero viver, eu quero trabalhar, lá no meu país foi destruído, esses caras destruíram, os esforços para destruir a Síria, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, de diversos países em conjunto, faz com que vários sírios saiam de lá, falam, então eu vou para a tua terra, você não destruiu o meu país, agora eu vou para aí, vocês vão ter que me acolher, e aí fica essa coisa, então sobre a imigração, que é o que vocês vão tratar na Assembleia, vai ficar um pouco nisso, em relação à crise na Venezuela, é aquilo que eu brinquei com você no e-mail, você deveria, você não vai ter palavra, talvez você tenha direito a palavra, mas não vai ter direito a voto, porque o Conselho de Segurança não, o Irã não participa, mas se tiver direito a palavra em questão da Venezuela, é tratar o mundo que é a sala, a Assembleia, é tratar a sala que é a Assembleia como se fosse um bairro, e você diz assim, olha, você tem que traçar paralelos, como eu disse ali, paralelos empáticos, entre você, Irã, e o resto da sala, para convencê-los, então você tem que fazer eles se colocarem no teu lugar, e você tem que fazê-los pensar o que seria se isso que está acontecendo na Venezuela hoje, estivesse acontecendo no país deles, entende? E aí é o seguinte, é falar assim, olha, como um bairro aqui, neste bairro aqui, nós temos um vizinho muito intrometido que é os Estados Unidos, ele se mete em tudo, ele não pede autorização para ninguém, ele se mete em tudo, ele quer dizer como que as pessoas vão viver em suas casas, a que horas tem que ir no banheiro, a que horas tem que cozinhar, a que horas tem que ouvir música, a que horas tem que fazer a conversa, quando eles chegam para as reuniões do condomínio, do bairro, as reuniões da associação de mestres, da associação de moradores, eles sempre estão lá com o tacão deles, dizendo o que tem que ser, o que não tem que ser, e a qualquer sinal eles batem na mesa com o porrete, eles acham que, que é assim, a big stick, eles acham que é dessa maneira, que o mundo, o bairro tem que andar, e a gente não concorda, a Venezuela seria um vizinho nosso que está precisando de ajuda, é uma briga em casa, está rolando uma briga entre os filhos e os pais, e não tem ninguém que se meter, a gente tem que olhar e falar assim, ó, vocês estão pedindo uma coisa, a gente pode ajudar nisso, às vezes o vizinho vai falar, não quero tua ajuda, e acabou, depois, mas ele vai falar, pô, o cara pelo menos estendeu a mão, ele, né, foi um cara solidário, então tá, então depois ele pode chegar, e é assim que você tem que conversar, para convencer, e aí você mostra, e aí a posição mais técnica em relação aos Estados Unidos é falar assim, olha, vocês, o destino manifesto de vocês, estão tentando vender para o mundo uma sensação de democracia e comércio que é irreal, é a democracia sua que vocês querem colocar em todos os outros países, sem ouvir a autodeterminação daqueles povos, e as formatações políticas e talvez democráticas desses países, e além de tudo, no caso do comércio, vocês querem sempre sair ganhando, vocês não respeitam, e vocês estão confundindo o lucro das empresas de vocês com a democracia, e vocês fazem isso de maneira sorrateira e sórdida, vocês derrubaram Mossadegh nos anos 50 no nosso país Irã, causaram tudo isso, perderam o controle, e estão a todo tempo tentando barrar o desenvolvimento desse nosso país, Irã, e ao mesmo tempo vocês estão fazendo isso em outros países, quando vocês deveriam olhar os Estados Unidos para dentro de sua terra, do seu território, porque vocês têm 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, a pobreza, desculpa, a pobreza aumentou 40% nos Estados Unidos, são muitos milhões abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos, o país mais rico do planeta, então resolvam seus problemas em casa antes, porque se isso aqui é um bairro, a sua torneira está pingando, a sua privada está entupida, o teu cachorro está com ombriga e você está olhando para o canil, para as torneiras, para as privadas dos países, dos seus vizinhos de bairro, é mais ou menos isso, entendeu, aí você já traça esses paralelos, a ideia é essa, olha, eu espero ter ajudado, eu sei que estou atrasado, mas para um próximo trabalho e já deixei meu e-mail, meu telefone, um e-mail, você me mandou, eu deixei meu telefone no WhatsApp, pode ligar, tá bom, Luísa, mandar mensagem, né, no WhatsApp, que eu respondo, hoje eu falei, pô, preciso ver os e-mails aí, aí eu estou com um monte de coisa atrasada lá, então eu estou atualizando tudo, tá bom, então fica com Deus, querida, espero que você tenha tirado uma boa nota e me conta aí se deu tempo, por favor, um abraço, tchau, tchau.